Episódio de Fortnite E hoje estamos aqui junto com meu pai E aí pessoal, beleza? E estamos no moto Era dos planeadores que tem um poder que consegue voar Se eu fosse construir uma estrutura Aí voa Deixa eu aparecer aí no vídeo também Vamos cair lá no centro Na nossa pista Pista? Não fomos cair lá naquela cidade não Antônio? Vamos cair lá Tem piscina e tudo O pessoal não sabe Vamos cair Vou ver se ele cair numa cidade Ele cai num negócio Pequeno Tem alguma coisa lá Nossa Meu Deus, se eu for lá Minha quarto Por que? Eu nunca vi um O meu feio Poção Atatura E arma E arma épica Tofu escuto só Só tocou O cara pegou o rip de crass O cara O cara fez um bate-loop O cara pulou direto Mas, tudo bem Tu sabe que o satofu escuto Que é um clube Que é um clube Que é um clube Que é um clube Ou direto Que que é isso? Eu acho que é uma fenda Que joga e você passa por ela Como assim? Que fenda? Nem sei o que que é fenda Aquilo que aparece que a gente entra e cai lá do alto Fenda portátil Fenda portátil Fenda portátil Fenda portátil Fenda portátil É um portal É um portal isso aí Caraca, que da hora Primeira vez que eu encontro isso em um fítio Preciso de armas melhores Pai, se tu me encontrar Tu fica full escuto Full tudo Eu encontrei um que resinera tudo Fita, escuto, tudo Coloca tudo 100% Pra ficar comigo Caraca Que que será que isso faz? Eu vou testar Só quando você cai em você Então vamos Então vamos Então vamos Não consegui Não consegui Não consegui Porque está quando eu encontrei tudo Que eu quero testar junto com vocês Que eu quero testar junto com vocês Pessoal que está assistindo o vídeo Fazer Pra que que serve você Por isso que é vocês E eu tô com isso E eu tô com isso E tô com tudo pra tu A coisa boa Eita Tá muito longe pai Longe de onde? Tá barreira Então vambora 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 Pai Vem cá Bora testar Bora testar Bora testar esse item Vai 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 Vamos Escola Calma aí Me espera aí Vai 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 Meu Deus Chancel O chancel Para quietas Ué Apareceu Aí Na sua frente Apareceu Apareceu meu deus que medo do cara de tirar aqui e eu caí ai coloca o mate um pipete aqui pra ta mais pula eu tenho duas pera ai pai não pera ai então coloca ai um pipete pera ai pai antes de você pular pepa isto vai demorar um ano para beber só caí este cupinho fora pepe rápido rapaieira pepe não pepe então não pepe agora não ai fomos para aquele lugar ali ai a gente pula de novo aquele mesmo que eu falei olha aqui o templo tem um templo dos tomates ai passei pra mim tu ta no mesmo lado que eu ai só não me empurra ta aqui não não sei ai eu acho que esse barulho é para indicar que a gente ta perdendo pera ai vai coloca bora rápido consegui minha missão você também você também é a mesma missão que eu então pai você vai completar a missão porque a gente vai acabou pepe ali pula pula eu preferiu ter usado para depois aqui espera ai deixa eu ver se tem alguma coisa para tu pepe isso isso vai te selfar pai isso vai te selfar pepe rápido 100% tudo ali agora tem que ficar esperto a gente ta do lado dos inimigos a gente tem que andar porque a barreira ta vindo pai vamo passar por cima do parque acratável sabe porque eu fui correndo aqui perto dos inimigos atirando cuidado 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 ai o cara ta vindo ai eu acho Cuidado aí, esconde. Esconde para o amigo dele. Boa garoto. Cuidado aí, tem um cara aí fora. Vamos fazer sapo. Ih, a barreira. Não, barreira. Pula, pula. Não, vai, vai, não é isso aí. Não, não, não. Ah, vai. Já tinha um pronto, cara. Vai, corre. Eu vou passar a barreira. Corre. Pula agora, pula. Pula. Isso. Tem que correr, cara. Tem que correr, cara. Tá vindo. Corre, não esquenta não. Vai morrer de qualquer maneira. Não foi não. Foi sim. Corria, cara. Sai correndo. Qual que é a pressa? Sai do caminho. Por que não sai? Bebe o negócio, bebe o negócio. Não, não há tempo. Pula. Pula daí mesmo. Ah, não tem. Agora tem um morro. Já era, gente. Não só era, não. Não há tempo. Vai, vai, vai logo. Pula. Vai, corre. Pula do morro também, vai. Pula do morro, vai. Isso. Porra da lua. Pula. Já se esconde aí e faz um esconderijo. Pega bebê. Não tem madeira ou não? Faz um esconderijo aí. Pera aí, o cara caiu. É que o balaio vão te matar. Mas se eu não for, eu vou morrer Falei O cara só Peraí, tem um que tomou o time Perto de mim? Tem Dá pra sobrir o Fifi, pai? Se o cara do time Pai, só que Se o cara do time Fifi é aqui E me salvar Não, não foi o Cássio Mas, gente, quase ganhamos Bora a outra partida? E eu eliminei um cara Pena hora O cara que te matou, eu te finquei Isso aí Então, bora a outra O cara foi querendo de um malandro Conseguimos Aqui, isto também E fomos socar a outra? Vamos Então, bora E se eu eliminar mais um oponente? E se eu parte leve? Eu consigo Os dois Aí eu upo Aí o que que eu ganho? Eu ganho um ícone Vamos lá Então, bora Vamos Procurar uma arma bem legal Eu gosto do sniper Eu gostei daquele lugar Eu Sabe o que nos salvou? Aquele negócio Que eu pequei Porque eu Sabe o que eu peguei? É, você ia morrer Antes Você ia morrer Eu tenho que sair Então, aqui Isso aí Olha, eu vou colocar um T100 Olha aqui, pro chão Uhul Olha, Mario Parece Mario Aí, estou passando até a conta Olha aqui, olha Olha aqui, pai Isso é até a conta, olha Olha o cara aqui O atemporal Estão para ensaques Vai ser conta Deixa eu soltar uma pola aqui Pera aí Chutei Aê Olha aqui a pola Pega a pola Solta a pola Para cair onde? Vou cair no mesmo Eu 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 vou cair no mesmo Ou não Eu vou cair nesse cupo misterioso Meu Deus Que que é isso? Eu não sei Que da hora Eu quero escutar Se eu pisar ali Vou ficar pisando toda hora ali É uma boa maneira de começar Pera aí Só que Eu posso pular em cima Taqueiro Então se eu ficar pulando em cima Eu vou cair sem escuto Então bora lá Vai valer muito a pena Porque eu vou ficar com 100 escuto Acho que sim Porque eu não paria com o escuto No começo da partida Ganhei um pouco Ganhei um pouco Perdendo o tempo? Não tô não Se eu tivesse perdendo o tempo Eu não ganharia nada Eu acho que eu tô mesmo Mas olha aqui Eu vou pular então em cima Se a Cat fica brincando Só sei que eu vou pular lá em cima Porque aquilo Caraca Se eu começasse lá em cima Você tá aí brincando Eu já tô com o escuto cheio Pera aí Um, dois, três Um lag Pula, pula, pula Ganha escuto Ganha escuto Te graça Pula, 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 pula Quase 100 minutos Pra poder ganhar Para a pena não Só que aí Eu seco lá rápido Falei muito a pena Secular rápido Tá caindo balão aqui Eu já tô na Sim Tá caindo a gente Aí O cara pecou tudo de mim As únicas coisas que eu ia conseguir O cara pegou de mim Tamo perdendo Começamos com o fantástico Terminamos com o x-fantástico Caraca, olha a tua arma aí Peguei do balão ali Você vai ter a vantagem Tá perto do balão Mas vai sair do Eu vou sair aqui da É, sai daí Por quê? Arma não vem Só coisa que eu não preciso Aê, arma Se eu tivesse vindo Para esse pau Muito antes Eu teria conseguido O negócio Com certeza Desculpa Me arrepentir Mas eu tenho Dois itens Jantários E eu vou passear Nessa cidade Porque nada melhor Do que uma cidade Para você Precar os itens Onde está o balão Onde está o balão Queima aqui Os caras se arraparam Meu Deus Eu tenho Para de sair Tenentário Olha aqui Tenho quatro Tenentários Pai Sai daí Meu Deus Meu Deus Pode salvar Eu escorreguei ali Fui pela pedra Você é o único da equipe que está vivo Não, não é possível O que é isso? Pistola Não é que parece que eu sou um Isso está aqui Olha Tem comigo Não é que eu sou um palão Muito bom Um arpusto Percando um arpusto Arpusto O que é que eu sou um palco O que é que eu achou um pouco de madeira O que é que eu achou um pouco de madeira? A barreira chegando A barreira chegando Eu sei Eu sei caraca, os caras tem mais 10 a mais do time inimigo, ae tô perdendo essa fantasia enorme Peraí, tô mudando, por causa que tá saindo seu som pra mim Eu sou fome e fome Pai, eu sou fome e fome e vou pecar o palão Só que eu vou ser esperto, vou me disfarçar, apriunto o palão Eu sou um arbusto Falante, mas eu sou Caraca, quanta coisa Que eu não sei de item leontalho, olha quanto item leontalho que eu tenho E olha quanto item leontalho que tá no chão Só tem eu e mais um cara Meu deus, como? Me matou Peraí Tem mais um cara do time frio e vai morrer Vamos ver a nossa cara Ou será que não? Tá bom Morre de costa Morre de costa Mas gente, conseguimos perder aqui Mas gente, eu pelo visto upei de level Vou mostrar pra vocês, upei realmente de level Mas bom pessoal, secamos o Salvador Out em mais um vídeo Quem gostou, comenta o like, inscreve no canal Forte abraço pra todos e até o próximo vídeo FU